Olá, bem-vindos ao canal Renda Turca Artesanatos. Estou fazendo essa toalhinha com a linha Anicírculo. Bem, na etapa anterior, coloquei três pontinhos numa laçada, um pontinho, três pontinhos, um pontinho e esse foi o resultado. Agora, eu vou começar uma sequência com o ponto de rede e vou usar esse palitinho que tem oito milímetros de espessura. Porque eu estou mudando a espessura, porque senão o ponto aqui, quando eu passar por cima, vai ficar muito fechado, vai ficar prendendo, vai ficar passando assim por cima, tá? Então, não é legal. Então, vou usar essa haste, que é um pouquinho mais larga do que a anterior. Pronto, tem que apertar bem pro ponto ficar certinho, bem fechadinho. Esse aqui é um palitinho de hachi, eu cortei no meio, né? E também dividi na metade. Estou pulando aqui os três pontinhos que eu fiz na aula anterior. Vamos seguindo, então, fazendo esses pontinhos. Já vou tirar aqui do palitinho. É pra cá, né? Que a ponta mais fina está ali. Olha só como fica, um pontinho mais aberto, né? Então, vamos continuar aqui mais alguns pontinhos. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Essa sequência é um ponto que eu já faço também em todas as etapas. Aperta bem, viu, gente? Pro nozinho ficar bem fechadinho. Já vou ter que fazer a emenda da linha também. Já ensinei várias vezes. Pronto, tira tudo e vai terminando essa etapa. Bem, finalizei aqui. Vou fazer os últimos pontinhos. Tive que acender a luz, pessoal, porque o tempo de chuva está bem forte. Escureceu um pouco aqui, tá? Não costumo gravar assim com luz acesa por causa da sombra. Mas vamos finalizar aqui essa sequência. Pronto. Olha só como ficou. Vamos continuar, tá? Bem, agora continuando a etapa, eu vou colocar três pontinhos aqui, tá bom? Na laçada que fica entre essas três pipocas aqui. Agora eu vou usar a haste mais fininha de novo. A de cinco milímetros. Então, vou fazer três pontinhos aqui. Vamos começar. Colocando o primeiro ponto. Tem que arrumar a linha, né? Porque senão vai enroscando tudo. Segundo ponto. E agora, mais um pra fazer o terceiro pontinho aqui. Aqui eu vou colocar só um pontinho. E aqui, novamente, três pontinhos no mesmo lugar. Linha por cima. Agulha na laçada. Pego a linha, dou uma volta na agulha, passo embaixo do palito. E agora, é só puxar, fechando bem o nozinho. Mais uma vez. E agora, o terceiro ponto. Na próxima laçada, só fazer o pontinho. Aqui, três pontos, novamente. A linha Anne é bem encorpada, né? Uma linha grossa. Então, dá pra ver bem, né? O passo a passo aqui, né? Do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se tiverem alguma dúvida, vai deixando aí na área dos comentários que eu vou respondendo. Às vezes, posso demorar um pouquinho, mas eu venho, tá? Vou respondendo a todos com calma. A todos e a todas. Três pontinhos. Fazer o primeiro. Volto pra fazer o segundo. Desculpa, caiu a agulha aqui. Faz o segundo. E agora, o terceiro. Vou colocar mais um pontinho aqui. Na laçada seguinte, vou tirar do palito. Depois, vou voltar mostrando pra vocês já adiantado como ficou, tá bom? Olha só. Dá pra ver bem aqui, né? Três pontos. Um pontinho. Três, um. Três, um. E assim por diante. Então, estamos deixando a renda um pouquinho mais rica de detalhes. Então, vou seguir e mostro pra vocês como ficou o finalzinho, tá bom? E a gente preenche essa aula, então. Pronto. Só colocar de volta aqui e voltar a fazer os pontinhos. Olha só, mostrando mais um pouquinho aqui da confecção, né? Colocando os três pontinhos. Três, um. E agora, eu quero lembrar a vocês que as aulas anteriores, vocês podem assistir na plataforma que vocês estão acompanhando, tá bom? Vendo esse vídeo. Se for pelo canal no YouTube, o canal Renda Turca e Artesanat, você pode se inscrever no canal. E também, acionar o sininho, né? Ativar o sininho pra poder receber as notificações. Aí, no canal tem a playlist. Renda Turca, amarela, né? Com a linha Anne. Então, você pode acompanhar os vídeos nessa playlist. As páginas do Facebook. São duas páginas. Renda Turca Singeleza e Renda Turca Artesanato. Nessa página, você também pode seguir. E na sessão de vídeos, você pode encontrar todos os vídeos que eu publico, tá? Inclusive, essas aulas. E pelo Instagram, a página Renda Turca Singeleza. Você vai poder acessar o link na bio e esse link vai te direcionar lá pro YouTube, tá bom? Então, tem várias formas de encontrar os conteúdos. Não encontrando, é só digitar no Google Renda Turca Amarela com a linha Anne Círculo. Vai aparecer esse conteúdo, tá bom? Bom, vou fazer mais um pontinho aqui pra gente completar os três pontos. E depois eu vou tirar do paletinho. Ainda não finalizei, tá? Falta alguns pontinhos. Mas, preciso tirar pra poder continuar. Olha só como ficou, né? Bem preenchido. Aqui tem alguns pontinhos. Vou fazer aqui pra gente terminar. E a gente finaliza a aula. Então, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho. São poucos pontinhos que faltam. Vou colocar aqui três pontinhos. Segundo pontinho. Terceiro pontinho. Aqui só o pontinho de rede. E aqui três pontinhos, novamente. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. Aperta bem, pra nozinho ficar bem feitinho. Aqui só o pontinho de rede. E aqui os pontinhos finais da etapa. Linha por cima da haste. Agulha aqui dentro. Da laçadinha. Novamente. Repete o passo a passo três vezes. E aqui o último pontinho. A gente continua na próxima aula. Espero que estejam gostando. Entendendo, né? O tutorial. Qualquer coisa é só pra fazer a sua pergunta. Tá bom? Ela tem um pouquinho de babado. Mas vai ficar bem graciosa. Por enquanto é isso. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau.